Você sabe o que aquele caracol que aparece no seu jardim tem em comum com o sagui, com peixes como a tilápia e a carpa e até com o javali? Todos eles são classificados como espécies exóticas invasoras e causam impacto no meio ambiente. Espécie exótica invasora é aquelas espécies que possuem a sua distribuição natural da espécie em outro local. Ou seja, são espécies de outra região que não aqui. O que caracteriza essa espécie como uma espécie invasora é o fato dela conseguir se adaptar a esse ambiente, se reproduzir e causar impactos tanto ao meio ambiente quanto à economia e à saúde, saúde tanto humana quanto animal. No Rio Grande do Sul existem 127 espécies invasoras identificadas, que estão listadas desde 2013. Dentre essas espécies, ela é dividida em duas categorias. Aquelas que são mais restritivas, aquelas espécies que estão extremamente agressivas ao ambiente, então não é permitido o transporte, não é permitido a criação, o cultivo. E aquelas espécies que já possuem um arranjo produtivo instalado, que são importantes para a economia, e elas estão em uma outra categoria. Na categoria que é possível continuar a produção, obviamente, porque tem um retorno econômico significativo e importante para o Estado, mas ela precisa ter um cuidado a mais com os processos de invasão. Há um ano, foi criado o Programa Estadual de Controle de Espécies Exóticas Invasoras, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. O programa é dividido em três eixos principais, que é a prevenção, controle e monitoramento. Uma das ações do programa foi a realização de um seminário regional, que ocorreu na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, com a participação de autoridades e pesquisadores do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, além de representantes de órgãos ambientais federais. Esse evento surgiu da necessidade de integrar as nossas ações com as ações de outros estados, e com o Uruguai e com a Argentina, porque a gente está também em um estado de fronteira. A gente não pode só trabalhar localmente, cada estado trabalhar no seu núcleo, no seu estado. A gente tem que trabalhar em conjunto, porque as espécies caminham, elas vão com o vento, elas vão com as aves. Então a gente precisa ter a mesma estratégia de uma invasão, a gente tem que trabalhar para conter uma invasão. As exóticas invasoras são consideradas a segunda causa em todo o mundo de perda de diversidade biológica. A questão não é só a perda de espécies, mas sim a perda de ambientes naturais, e com isso a perda de serviços ecossistêmicos, seja de produção de água, de questões microclimáticas, de fertilidade de solo, de polinizadores e de insetos que são benéficos para a produção agrícola e muitas outras coisas. Nós temos culturalmente uma tendência ainda a usar espécies exóticas ao invés de usar espécies nativas. Então se você olhar os jardins e quintais de casas, muitas vezes nós temos plantas exóticas, muitas vezes elas são evasoras e a gente nem sabe, ao invés de usar espécies nativas e valorizar a nossa diversidade biológica. Além do seminário, foi elaborado também o plano de controle do javali, uma das espécies que mais afeta o Estado atualmente. Além da criação de um aplicativo em que o cidadão pode ajudar no monitoramento do javali e do cervo axis. No ano que vem, outras espécies também estarão disponíveis. A gente está trazendo o conceito de ciência cidadã com esse aplicativo, que é, nada mais é que convidar a sociedade para também ser cientista e nos ajudar a monitorar as espécies. Legenda Adriana Zanotto